Fala meu povo, tudo beleza? Todo mundo deve estar acompanhando a caçada por Lázaro, o assassino do Distrito Federal. Pois é, já se vão mais de 15 dias de buscas pelas matas da região do município de Cocalzinho pelo homem que segue escondido da polícia e já mobilizou mais de 240 agentes de segurança pública. Agora, o que talvez vocês não saiam é que os 15 dias de buscas por Lázaro não são nada se comparados com os quatro anos que os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira, os irmãos necrófilos, foram procurados pelas matas próximas da cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Mas, Franco, quem são esses caras? Os irmãos necrófilos? Calma, turma. Aguenta a mão aí que o programa de hoje vai ser sobre esses casos, que aterrorizou moradores de Nova Friburgo no início da década de 90. Vamos lá. Entre 1991 e 1995, oito pessoas da região foram mortas de forma violenta e os corpos foram violados sexualmente após elas serem mortas, prática chamada de necrofilia. Os crimes logo foram atribuídos aos irmãos Oliveira, que nasceram e foram criados na região. Durante os quatro anos em que atuaram, eles viveram se deslocando por uma área de 300 mil metros quadrados de Mata Atlântica, entre os municípios de Sumidouro, Rio Grandina e Nova Friburgo. O conhecimento da dupla sobre a região, a habilidade para se deslocar no ambiente e desaparecer lembra muito a fuga de Lázaro, que também se utiliza da mata para se esconder. De acordo com relatos de moradores atingidos da região, possível de serem encontradas em vários vídeos e reportagens na internet sobre o caso, os irmãos nasceram em uma família muito pobre, comandada por um pai alcoólatra, o Brás de Oliveira, que batia na mulher Maria Luíza e nos dois. Não era raro também que o pai obrigasse os irmãos a passarem dias na mata sem mantimentos. Os irmãos necrófilos geraram tamanho terror na região, que de acordo com o jornal A Voz da Serra, cerca de 70% das famílias que moravam na zona rural deixaram as casas com medo de se tornarem vítimas. Ibrahim era o primogênito, seguido de Henrique e mais dois irmãos caçulas. A família jamais conheceu outra região que não a área rural em que viviam. Além disso, as crianças eram analfabetas. Assim como ocorre com Lázaro, os relatos das ações de Ibrahim e Henrique beiram o sobrenatural, o que aumentava o medo da população que os via como selvagens e brutais. O primogênito, no entanto, já dava sinais de violência desde a infância e há relatos que ele matava animais e fazia sexo com os corpos. O primeiro assassinato ocorreu em 1991 em Rio Grandina. A vítima foi Eliana Machado Xavier, de 21 anos, que ficou desaparecida por uma semana até que encontraram o corpo. A jovem foi estrangulada com um fio de arame e o corpo violado após a morte. Ao lado dela, os assassinos deixaram uma certidão de nascimento desgastada, um crucifixo de madeira preta, uma carteira de veludo preta e a calcinha da vítima toda rasgada. Sete meses depois, o corpo de uma criança de 11 anos foi encontrado nas mesmas condições que Eliana. A menina também havia sido estrangulada com um arame e esse crime levou à prisão de Embraim, que confessou o assassinato, mas disse que agiu sozinho, sem que o irmão dele também tivesse participado. Como ele era adolescente, ele foi levado para o instituto, na ilha do governador, até completar 18 anos. As mortes voltaram nem cinco meses depois, após a volta de Embraim para a cidade. Os ataques dos irmãos seguiam um padrão. Mulheres negras, quase sempre na parte da tarde, em regiões afastadas e próximas à mata. Usavam arame, foices e tinham cuidado de usar o corpo violentamente. Eles não machucavam muito o corpo por causa disso. Em 27 de fevereiro de 1995, eles atacaram um casal. E esse casal tomava banho nas cachoeiras da janela das andorinhas, que é ali perto. Ambos foram assassinados e os corpos foram estuprados após a morte. Entre os ataques, os irmãos desapareciam na mata, onde se alimentavam de frutas e dormiam em grutas na janela das andorinhas. Entre as vítimas está uma tia dos jovens, Vera Lúcia Damasceno. Ela morreu em 1º de abril de 1995, quando supostamente levava matimentos para os sobrinhos na mata. A dupla era buscada pelo 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo. Os moradores da região, no entanto, estavam insatisfeitos com o andamento da perseguição e começaram a tomar medidas individuais, como se armar. Dentre as dificuldades enfrentadas pelos agentes, estava a falta de preparo e equipamento adequado para a busca nas matas, questão que já não ocorre na caçada Lázaro hoje, que conta com drones, cachorros e policiais treinados. Em 1995, os irmãos deixaram mais duas vítimas. Em 17 de maio, assassinaram a lavradora Odete Carvalho, de 56 anos, na casa da vítima. Em julho, mataram Iria Ornelas, de 67, na cozinha da residência dela. Em vista da tragédia que se espalhava, um efetivo do Batalhão de Operações Especiais foi enviado para auxiliar na caçada aos irmãos. Por conta da repercussão nacional dos crimes, mais 200 policiais do BOP foram enviados a Nova Friburgo com cães farejadores. As últimas vítimas foram Maria Dorcilela Fautz, de 39 anos, que estava grávida, e o filho, Adriano Fautz Gomes, de 9 anos, no momento em que atacavam a mulher, foram surpreendidos pela criança, que foi morta a pauladas. Ele resistiu, mas faleceu no hospital no dia seguinte. Ibrahim foi morto aos 19 anos por um subcomandante do BOP após invadir um sítio em Rio Grandina no dia 16 de dezembro de 1995. Henrique ficou desaparecido até se entregar no dia 17 de junho de 1996 por medo de ser morto pelos moradores. Henrique foi julgado em 1º de setembro de 2000 pela morte do vigia João Carlos e atentado violento ao pudor de Elisete. Ele se declarou inocente de todas as acusações, afirmando que apenas acompanhava o irmão. Mesmo sem poder ser julgado por outros crimes, por falta de provas, ele foi condenado a 34 anos de prisão. Macabra essa história, né? Acharam também que ela tem semelhança com o caso de Lázaro? Ah, e antes que eu me esqueça, o caso dos irmãos Necrófilos ganhou as telonas em 2019 com o filme Macabro, do diretor Marcos Prado. O longa consta no catálogo da plataforma de streaming Telecine Play. Vai assistir para entender um pouco mais dessa história. Agora eu vou nessa, gente. Semana que vem eu volto com outra história, que talvez vocês não precisem, mas eu sei que vão gostar de saber. Tchau e vença, turma!